Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham a Cabo Joás TV Vaqueira A gente está mostrando aí essa bela vista aqui da nossa cidade de Serrita Esse dia iluminado aqui, início de semana, segunda-feira A gente trazendo um pouquinho aqui das imagens do nosso sertão Vocês estão vendo aqui embaixo o riacho das traídas que passa aqui na cidade de Serrita A Serrita ali em cima Vamos dar um giro aqui para mostrar um pouquinho a vocês Aqui por trás desse mato, lá do outro lado, vocês estão vendo Uma parte da cidade conjunto habitacional lá, subestação ali para cima Então a gente está dando esse giro, trazendo imagens do sertão de Pernambuco Em especial aqui do riacho das traídas e dessa bela cidade de Serrita A capital do vaqueiro em Pernambuco Cabo Joás TV Vaqueira, trazendo imagens da nossa terra para todos vocês Aqui é muito bonita a natureza, deixa eu girar aqui mais um pouquinho Mostrar por ali Olha esse enorme igarça aí no céu Vamos aqui, então a natureza aqui é muito bonita E a gente trazendo imagens da nossa linda cidade de Serrita Um abraço a todos